Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um rio muito especial, o rio Ransa. O rio Ransa é um rio subterrâneo que flui sob a Amazônia, no Brasil e no Peru. Ele foi descoberto em 2011 por uma equipe de cientistas da Universidade de São Paulo. O rio Ransa é o maior rio subterrâneo conhecido, com cerca de 6 mil quilômetros de extensão e correndo a uma profundidade de cerca de 4 mil metros. Ele é alimentado pelas chuvas que caem na superfície da Amazônia e flui em direção ao Oceano Atlântico. O rio Ransa é um importante reservatório de água doce para a Amazônia. Ele fornece água para plantas, animais e comunidades humanas. A descoberta do rio Ransa foi uma descoberta importante para a ciência. Ele forneceu novas informações sobre a hidrogeologia da Amazônia e pode ajudar os cientistas a entender melhor o funcionamento do ciclo da água na floresta amazônica. Hoje, vamos falar sobre a formação, a manutenção do fluxo, a importância e as pesquisas futuras sobre o rio Ransa. Ficou curioso? Então, continue assistindo ao vídeo. Formação do rio Ransa A formação do rio Ransa ainda é um mistério para os cientistas. No entanto, existem duas teorias principais sobre como o rio pode ter se formado. Falha geológica Uma teoria é que o rio se formou a partir de uma falha geológica que permitiu que a água das chuvas penetrasse no subsolo. As falhas geológicas são rachaduras na crosta terrestre que podem permitir que a água e outros fluidos se movam para baixo. Série de cavernas Outra teoria é que o rio se formou a partir de uma série de cavernas que se conectaram ao longo do tempo. As cavernas são formadas pela erosão da água ou do gelo. À medida que as cavernas se expandem e se conectam, elas podem criar um sistema de fluxo subterrâneo. Os cientistas estão realizando pesquisas para tentar determinar qual teoria é a mais provável. Eles estão usando uma variedade de métodos, incluindo análise geofísica, análise de dados de satélite e estudos de campo. Manutenção do fluxo do rio Ransa O rio Ransa é um rio de fluxo lento, fluindo a uma velocidade de cerca de um metro por ano. Isso se deve ao fato de que o rio flui através de rochas sedimentares que são relativamente permeáveis. As chuvas que caem na superfície da Amazônia fornecem a água que alimenta o rio. As rochas sedimentares são rochas formadas pela deposição de sedimentos, como areia, argila e cascalho. Essas rochas são relativamente permeáveis, o que significa que a água pode fluir através delas facilmente. As chuvas que caem na superfície da Amazônia fornecem a água que alimenta o rio Ransa. As chuvas infiltram-se no solo e nas rochas subjacentes, eventualmente chegando ao rio Ransa. Importância do rio Ransa O rio Ransa é um importante reservatório de água doce para a Amazônia. Ele fornece água para plantas, animais e comunidades humanas. O rio também desempenha um papel importante no ciclo da água na floresta amazônica. As plantas e os animais da Amazônia dependem do rio Ransa para a sua sobrevivência. O rio fornece água para beber, irrigação e reprodução. As comunidades humanas que vivem na Amazônia também dependem do rio Ransa para a sua água potável. O rio Ransa também desempenha um papel importante no ciclo da água na Amazônia. Ele ajuda a transportar a água da chuva para o Oceano Atlântico. O ciclo da água é importante para a floresta amazônica, pois ajuda a manter a umidade do solo e o crescimento das plantas. Pesquisas futuras Os cientistas estão realizando pesquisas para entender melhor o rio Ransa. Eles estão estudando a formação do rio, a manutenção do fluxo do rio e a importância do rio para o ecossistema amazônico. Composição química da água do rio Ransa Os cientistas estão interessados em estudar a composição química da água do rio Ransa. Eles querem saber se a água é potável e se contém nutrientes que podem apoiar a vida aquática. Vida aquática que vive no rio Ransa Os cientistas também estão interessados em estudar a vida aquática que vive no rio Ransa. Eles querem saber quais tipos de animais e plantas vivem no rio e como eles são adaptados ao ambiente subterrâneo. Impacto do rio Ransa no ciclo da água na Amazônia Os cientistas também estão interessados em estudar o impacto do rio Ransa no ciclo da água na Amazônia. Eles querem saber como o rio afeta a quantidade de água que fica na floresta amazônica e como ele afeta o clima da região. Essas pesquisas podem ajudar os cientistas a entender melhor esse rio importante e seu papel no ecossistema amazônico. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o rio Ransa. Como vimos, o rio Ransa é um rio subterrâneo muito especial. Ele é o maior rio subterrâneo conhecido, com cerca de 6 mil quilômetros de extensão e correndo a uma profundidade de cerca de 4 mil metros. O rio Ransa é um importante reservatório de água doce para a Amazônia. Ele fornece água para plantas, animais e comunidades humanas. A descoberta do rio Ransa foi uma descoberta importante para a ciência. Ele forneceu novas informações sobre a hidrogeologia da Amazônia e pode ajudar os cientistas a entender melhor o funcionamento do ciclo da água na floresta amazônica. Ainda existem muitas coisas que não sabemos sobre o rio Ransa. Os cientistas estão realizando pesquisas para entender melhor a formação, a manutenção do fluxo, a importância e as pesquisas futuras sobre o rio Ransa. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal.